Hoje nós vamos falar sobre um aplicativo bem interessante que surgiu recentemente, o Byless. Nós vamos conversar com o seu idealizador, que é um profissional da área de sistemas, o Braulio, e vamos conversar com a bióloga, doutorada em Meio Ambiente, Priscila Randol, que é também autora de um livro sobre a casa sustentável, que já falou pra gente aqui na TV Ambiental. Bem, agradeço a presença de vocês, dizer que é um prazer falar sobre esse assunto, ainda mais no momento que está todo mundo em casa, todo mundo convivendo com eletrodomésticos, e um monte de quinquilharia que as pessoas têm em casa. Braulio, fala um pouquinho como surgiu essa ideia que vocês lançaram esse aplicativo. Obrigado pelo convite. A gente teve essa ideia a partir de algumas necessidades, na verdade, necessidades nossas mesmo. O exemplo clássico é da furadeira, né? Muitas vezes a gente precisa de uma furadeira pra fazer dois, três furos, só pra pregar, colocar um quadro, né? E às vezes a gente não tem, o seu pai não tem, e aí você acaba comprando alguma coisa pra usar uma vez no ano, duas vezes no ano. E aí a gente teve essa ideia de por que não oferecer a possibilidade das pessoas que têm essa ferramenta em casa de alugar pras pessoas próximas dela e fazer um jogo que dos dois lados possam ganhar, né? A pessoa que aluga pode fazer uma renda extra, ganhar um pouco de dinheiro alugando suas coisas, e a pessoa que precisa da ferramenta, no caso, ela pode usar essa ferramenta pelo tempo que ela precisa, vai economizar dinheiro até, porque ela não vai comprar alguma coisa que ela vai usar por tão pouco tempo, e outras utilidades também. Você pode testar um produto que você tá pensando em comprar, realmente você pensou, pensou, pensou e decidiu o que precisa comprar. Ok, você vai comprar, mas por que não testar antes de comprar esse produto pra realmente saber se atende às necessidades? É, é bem interessante. Eu tava conversando com a Priscila, que tem uma larga experiência nessa parte de personal organizer também, quando ela lançou o livro, foi muito procurada. E a gente vê, né, Priscila, que a gente guarda muita coisa na casa da gente que não tem necessidade alguma. Às vezes você vai descobrir, tá lá no alto do armário, te atrapalhando a sua organização. E principalmente hoje, né, que os apartamentos são menores, os lugares cada vez são mais compactos, as pessoas precisam saber utilizar o que tem. Não adianta ter muita coisa que você não sabe nem como você vai usar, às vezes tá estragado lá em cima, você vai descobrir, ele já não presta, né? Você só ocupou uma parte da sua residência e, pior do que isso, você, às vezes, com muita coisa, você não acaba achando aquilo que é o mais necessário pra você naquele momento. Não é, Priscila? Fala aí pra gente. Primeiramente, né, agradecer o convite de estar mais uma vez na TV Ambiental, né, é um super prazer. E agora, virtualmente, o novo normal dos meus dois. Mas, assim, falando um pouco sobre isso, né, antigamente, quando eu era criança, todo mundo tinha na casa o quartinho da bagunça. Sempre aquele quarto, as casas eram maiores, aquele quartinho da bagunça. E hoje, como personal organizer, eu vejo que não só existe o quartinho da bagunça, como mais a cozinha da bagunça, banheiro da bagunça, guarda-roupa da bagunça, porque cada vez mais as pessoas, como você disse, moram em lugares menores e tem cada vez mais coisas, né? Quando a gente olha pelo lado até ambiental, né, um dos problemas ambientais que a gente vê é esse consumo desenfreado, né, as pessoas comprando o tempo todo e, principalmente, comprando itens hoje que são muito descartáveis, né, e, às vezes, vai acumulando aquilo ali sem utilidade e isso vai trazendo tanto malefícios pra vida da pessoa, porque viver na bagunça já é provado, que traz estresse, o aumento do hormônio cortisol vem associado, então isso vai causando estresse, um desconforto, uma desorganização mental também já é provado, que se você tem um ambiente bagunçado, você tem uma menor produtividade, a sua mente fica mais bagunçada, fica mais estressada, e isso aí vai interferindo também na sua rotina. E hoje, com todo mundo dentro de casa, a procura por organização aumentou muito, muito mesmo, porque as pessoas começaram a olhar pra sua casa de um modo diferente, começaram a sentir a necessidade, primeiro, de trazer vida pra sua casa, nunca se vendeu tanta planta, né, ornamental, nunca se vendeu tanto custo de horta como na pandemia, porque as pessoas começaram a entender que a casa, ela é viva, ela não é só um local que você dorme, né, ela é um local que você vive, é ali que tá o seu sentimento, o lar, o nome do lar, é onde você tem o pertencimento daquele local que você vive. E também a organização, as pessoas começaram a procurar isso porque entenderam que não consegue movimentar dentro de casa com entulho, com entulho, né, hoje tá todo mundo de casa estudando, trabalhando, fazendo tudo, e se você tem um local organizado, isso ajuda. E uma das coisas que a gente fala, um dos conceitos primordiais dentro da organização, que a gente chama, que é distralhe, né, tirar aquilo que realmente, assim, não tem sentido na sua casa. Não é que eu tô falando aqui pra pessoa ser minimalíssima e ter pouco, mas ela ter o que realmente ela precisa, né, um dos conceitos da sustentabilidade é o conceito de necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho hoje? O que que eu tenho dentro de casa? O que que realmente eu preciso? Né, pode ser até um limite decorativo, mas se aquilo ali te traz um bem-estar, se aquilo ali tá no local que você, né, harmoniza com a sua casa, beleza. Não é quando a gente fala necessidade, né, só aquilo que você tá utilizando, mas é aquilo que tá harmonizando dentro da sua casa. E aí, na organização, a gente vê que tem muita tralha, muita tralha, muita tralha, né. Outro estudo que se fala é que a gente só utiliza 20% do que a gente tem, porque os outros 80% estão escondidos no meio da bagunça. E aí entra também a psicologia. Se você tem aquele sentimento que você só utiliza 20%, você só tá achando que só tem 20%. E aí compra sempre mais, compra sempre mais. Isso eu vejo muito, principalmente na organização de guarda-roupa, closet. Quando a gente organiza, a cliente sempre pensa, nossa, depois da organização eu vou fazer uma festa e vou comprar roupa nova, porque vai tá tudo organizado. E durante a organização ela tira muita coisa e ao final ela fala, eu não sabia que eu tinha tanto, eu acho que eu vou tirar mais porque eu tenho coisa demais. E aí descobre que tem roupas repetidas, sapatos repetidos, né. E isso eu tô falando do closet que é o mais comum, mas isso a gente pode colocar em todos os ambientes da casa. E a proposta, né, do baileiro eu achei muito importante, assim, porque além de ter essa questão do aluguel de você, muitas coisas que você tem em casa que tá acumulando espaço, né. Tirando espaço de uma coisa que realmente é necessária pra colocar um item que tá ocupando um espaço e que você não usa muito. E o que você falou, Braulio, que eu não tinha parado pra pensar ainda, que é também quando você quer testar um produto. E assim, quando tudo fica lá aguardado, você pode testar antes pra depois colocar. Então eu acho que essa economia compartilhada, ela é muito importante pra sustentabilidade como pra economia. Com relação ao meio ambiente, a sustentabilidade é inegável a importância, porque você tá demandando menos bens de consumo, menos materiais, menos recursos naturais que precisam ser transformados em produto, menos energia. E esse recurso poderiam ser utilizado até pra um ato de caridade, né. Nós estamos vivendo num momento, assim, muito difícil, né. Principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo não estão tendo acesso, às vezes, até à alimentação, né. Mas uma coisa importante que o Braulio tava falando, isso surgiu em condomínios, né. Uma ideia principal pra condomínios, né, Braulio? Exatamente. A ideia, assim, um pouco do que a Priscila falou também no artigo dela, né, que o pessoal, bom, talvez não seja o melhor momento pra se encontrar agora, né. Mas essa relação de conhecer as pessoas ao seu redor, ela realmente desaparece cada vez mais atualmente, né. A gente não conhece o vizinho da porta da frente. Tem essa parte de sociabilização, sociabilização, e a parte geográfica, né. Porque a gente, uma das nossas pesquisas mostra, a gente achou uma pesquisa, na verdade, que fala sobre a compra e um dos principais problemas dos e-commerce é a logística, né. E trabalhando nos condomínios, a logística já foi, a parte da logística já foi feita, né. Então, se o produto que você tá precisando já tá no lugar que você está, talvez só embaixo de você, num outro andar, você só precisa procurar o produto, e aí se você, aí cai nos casos que a gente falou de, se for um uso pra um período, você vai usar e devolver, ou pra fazer um teste, caso seja um produto que você realmente esteja pensando em comprar, né. E uma coisa também que eu queria adicionar, é que, vocês melhores do que eu, visto o currículo, pode falar, mas uma coisa que a gente pesquisou também, é que realmente, deixar de comprar um produto, ele impacta na cadeia inteira, né, realmente na produção, nas embalagens, na logística, né, que realmente, deixar de comprar alguma coisa e alugar, ela realmente faz economizar essa emissão de carbono na cadeia inteira, né, não só no produto final, vamos dizer assim. Sim, é uma coisa que, essa parte de relação social, eu acho que é importantíssimo nesse trabalho, porque, eu fazendo até uma analogia, quando a gente vai pra comunidade de menor poder quesitivo, inclusive, até as favelas, né, você vê uma comunicação muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais humana, eu diria, né, entre as pessoas, do que em condomínios de alto luxo, que as pessoas têm uma dificuldade de bater na porta do outro, né, pra pedir um tomate, uma cebola, ou uma furadeira, né, como você bem colocou. Então, eu acho que esse fator aí, é um fator, é muito importante também nesse by-less, né, quer dizer, na tradução, né, compre menos, né. Qual a expectativa que você tem do desenvolvimento desse trabalho? Como você estava recebendo aí o retorno desse trabalho? Todo pessoal que a gente apresenta o projeto, né, eles gostam muito da ideia. Realmente, não é uma ideia super inovadora, mas ninguém tinha realizado ainda, né, então, mas, mas é uma ideia que, assim, todo mundo que conhece gosta muito, me fala, ah, por que eu não pensei nisso antes? Realmente, tem coisa que eu compro e deixo guardado tanto tempo, eu compro, no caso da furadeira, sempre a gente vem, porque realmente é o mais clássico, você compra uma furadeira, você paga X e utiliza uma hora por ano, se você for calcular o preço, não sei como fala isso, mas, o preço real por hora é super caro, né, e o que a gente está buscando agora, são mais pessoas para anunciar, né, que é realmente o que vai fazer a comunidade circular. Quanto mais gente anunciando no aplicativo, mais produtos a gente vai ter disponível e mais gente que chega no aplicativo pode ter coisas disponíveis para alugar e para posteriormente comprar menos e usar esses produtos em forma de aluguel. Ok, gente, olha, eu agradeço aí, esse assunto é muito vasto, mas eu agradeço a participação de vocês, fiquem, né, os telespectadores da TV Ambiental, da ComBrasil, fiquem de olho nesse tipo de comportamento que pode ser melhorado, né, quer dizer, sua casa pode ser muito mais agradável com menos coisas, coisas que realmente você necessita e por que não chegar no vizinho do lado e tornar a sua comunicação, a integração social melhor, né. então agradeço aí a vocês. Algum comentário, Priscila? Eu acho que é um tema que dá para voltar depois, porque tem muita coisa para abordar nesse assunto, eu acho, né, muito legal vocês trazerem para a TV Ambiental trazer isso, porque é uma coisa já discutida e feita na Europa e em outros países, está dando certo, e agora a gente tem a oportunidade de ter isso no Brasil. Em breve a gente volta para conversar mais sobre o assunto, mas eu queria agradecer novamente a oportunidade de ser o primeiro a abordar um pouquinho isso mais, né, minha propriedade. Obrigadão pela oportunidade, realmente pelo convite, e só agradecer mesmo. E é, esperamos que podemos conversar mais as próximas vezes, que é muito interessante mesmo, tem muita coisa para falar sobre esse sistema. Ok, muito obrigado. Braulio em São Paulo, Priscila em Sergipe, e eu aqui no Espírito Santo. Um abraço para todos.